Boa tarde, deputado. Um privilégio falar contigo, que é um dos maiores combatentes das pautas da direita, do conservadorismo. Deputado, eu estava aqui olhando o número de prefeitos, só em São Paulo, o PSD, nós temos 645 municípios, e o PSD tem 329, mais da metade. No Brasil, eles têm 1.040, estima-se, com os últimos dados que eu tenho, em mais de 5 mil municípios, ou seja, é o que mais tem. É um partido muito forte e esse partido evidencia pra gente a diferença entre a política e o voto. A gente vota, mas nem sempre é quem vai mandar a videocassabe, que não tem voto e manda pra caramba. Mas eu queria embutir duas perguntas, se o senhor me permite, que a primeira é a questão do PSDB nas coligações. Por exemplo, em São Paulo, que o PSDB coliga com o Ricardo Nunes, com o PL, enfim, com outros, como que vocês estão fazendo esse manejo interno, porque está sobrando pancada pra todo lado com relação a esse tema. E a outra seria a questão do Tarcísio. Como fazer esse convencimento do Tarcísio que o senhor mencionou? Porque a gente fica até com dificuldade de enquadrar o Tarcísio na direita, seria uma coisa mais positivista, militarista, não necessariamente da direita, às vezes ele já deu até umas declarações escapando desse campo. Como que vocês vão fazer esse manejo do PSDB onde há coligações e essa questão do Tarcísio que seria uma linha mais positivista, nem tanto de direita, segundo algumas interpretações? Vamos lá. O Tarcísio, apesar de ser uma pessoa direita, ele é extremamente pragmático. Como ele ocupa um cargo no executivo, ele sabe que precisa de apoio na Assembleia, ele precisa de ter uma estrutura, ele precisa de ter um grupo político pra poder executar o seu projeto. Bom, você acabou de dizer que só em um estado de São Paulo, 30% das prefeituras pertencem a um partido, o partido do Kassab. O Kassab, ele tem as garras, ele controla 30% do estado mais rico do Brasil. Por isso, ele se torna uma figura importante para que o governador de São Paulo consiga executar o seu projeto. Então, Tarcísio, nós estamos fazendo um projeto aqui, nós estamos fazendo uma mobilização pra facilitar a sua vida. Essa mobilização não vote no PSDB, ela tem que ser executada com muito mais veemência, com muito mais energia pelos paulistas, pelo estado de São Paulo, pra que o Kassab deixe de ser um player de importância no estado e o Tarcísio possa, então, se afastar dele. Porque, Tarcísio, uma coisa é verdade, caminhar com o Kassab só vai te desgastar e vai prejudicar todos os seus projetos políticos que você possa ter adiante. Eu entendo o pragmatismo, eu consigo entender aquele ponto de vista de, bom, pra eu executar o que eu prometi, o que eu me comprometi, eu preciso ter um grupo político, o grupo político mais forte é o PSDB. A gente vai enfraquecer o PSDB. E eu sei que, no fundo do seu coração, o senhor vai agradecer isso. Não depender do Kassab vai ser a melhor coisa que a direita vai fazer pelo senhor. Então, pra que o Tarcísio possa trabalhar com mais independência, não vote PSDB. Em nenhuma cidade de São Paulo diga não ao 55. Eu não estou brincando. Hoje, o partido que mais prejudica o Brasil, que mais sustenta essa ditadura do Alexandre de Moraes, é o partido do Kassab. Então, que o Tarcísio entenda que isso não é pessoal, eu não o desrespeito, eu o admiro muito, mas nós estamos lutando pelo Brasil. Não é por São Paulo, não é por Goiânia, não é por Rio de Janeiro, é por todo o nosso país. E pra que isso aconteça, nós vamos ter, sim, que enfraqueceu o PSDB ao ponto dele não ser mais um player de tanta importância para o Tarcísio, para qualquer outra pessoa, até mesmo para o PR. Agora, deputado, vou insistir na primeira parte aí da pergunta do Belut. Como é que faz pra conciliar, tendo o PSDB participando ativamente de algumas candidaturas que tem até o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro? Vou citar aqui, por exemplo, um caso muito emblemático, que é o de Curitiba, onde o candidato é do PSDB, o vice do Rafael Greca, o Eduardo Martins, é isso? Me fugiu aqui o sobrenome do Eduardo, é o candidato do PSDB, é quem está liderando as pesquisas com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas é a sequência da gestão Rafael Greca. Rafael Greca é o Eduardo Martins, é esse o nome do candidato. Só que uma boa parte do eleitorado não se vê representado ali nas bandeiras do Eduardo Martins, ao contrário, está apoiando uma outra candidata, que é a Cristina Grêmio, que corre por fora e está um pouco atrás, segundo consta, nas pesquisas. É o mesmo fenômeno aqui de São Paulo, em que o apoio do ex-presidente está junto com o Kassab no PSDB, na candidatura do Ricardo Nunes, mas o eleitorado se vê mais representado, por exemplo, na agenda do Pablo Marçal. Como é que faz? Como é que o eleitor faz para decidir o voto em cidades onde isso está acontecendo, deputado? Vitor, algumas cidades, realmente, há algumas exceções. Acontece que em algumas cidades as pessoas acabam para não conseguir formar legenda, é o único partido possível de ser um candidato, infelizmente, acabou sendo o partido PSDB. Você falou do caso emblemático da Curitiba, nós temos, por exemplo, Londrina também, onde o Felipe Barros até me ligou para conversar comigo. Minha sugestão, essas pessoas que forem mostradas como sendo uma exceção, onde o Bolsonaro mostra que é uma exceção, onde os deputados do PL fazem vídeos falando, olha, nesse caso é uma exceção, então aí nesse caso pode votar, desde que essas pessoas, após serem eleitas, saem do partido. Você sabe, prefeitos, diferentemente de deputados, que nós estamos obrigados a ficar no partido até a janela eleitoral, o executivo pode sair de um partido no momento que ele quiser. Então a minha sugestão é, seja eleito, mas saia desse partido. Não continuem nessa legenda, ou então aquele compromisso pré-eleitoral terá sido esfacelado. Então a minha sugestão é essa. Agora, no caso de São Paulo, eu até gravei um vídeo sobre isso, eu e o Nicos gravamos, a gente apoiou muito, é muito difícil apoiar um candidato no estado de São Paulo, numa briga que hoje se sequestrou o debate político, sendo que esse candidato está coligado com o PSD do Kassab, mas não é o PSD não, é com o Kassab dentro. Nós sabemos, a ponto de saber que o Kassab vai ter secretarias, então é muito difícil. É por isso que nós temos o outro candidato, o Marçal, crescendo como ele está crescendo, e conseguindo ter esse poder de embate que ele tem. Porque nós temos um candidato lá que, sinceramente, não consegue agregar a direita, não consegue fazer com que a direita gravite ao seu redor. E boa parte disso é por estar junto do PSD. Então ficou aquele recado. Kassab, o PSD se posicione contra o Alexandre de Moraes, peça para os senadores posicionarem a favor do impeachment, fale com o Rodrigo Pacheco para que ele paute o impeachment, e esse debate morre. Volta tudo ao normal, seu partido volta a trabalhar. Mas até lá nós vamos trabalhar contra o PSD, não importa qual candidato de qual cidade ele está ou não está coligado. É contra o PSD. Então, infelizmente, é muito difícil apoiar o Nunes quando nós sabemos que o PSD, a cúpula do PSD, o Kassab, está tão próximo dele.